Fala pessoal do youtube beleza metralha gamer trazendo mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje é mais um vídeo tipo internet samurai aí é isso pergunta pra ver que a internet samurai porque a internet não sei se vocês lembram daqueles filmes de samurai que o cara saia dando chute voador para tudo quanto é lugar o cara dava um chute saia voando e tal não sei o que é mais ou menos isso aí dá uma olhada o foi chute voador de samurai é isso aí galera isso aí é um pouco mais de vamos ver assim tipo net né é tipo net isso aí mas beleza a o assunto que eu queria tratar com vocês hoje galera é não tem nada a ver com o samurai não tem nada a ver com o net não tem nada a ver com com nada do nada do nada do que eu comecei a falar entendeu é isso aí o vídeo de hoje é um multiplayer do mw3 e o assunto de hoje é sobre canais do youtube o que eu queria tratar com vocês todos os canais do youtube canais grandes vamos dar um exemplo bem específico canais grandes grandes visualizações grande em tudo canais pequenos poucas visualizações poucos inscritos poucos em tudo então eu vou dizer assim que fica bem complicado né meu a gente começa o canal com aquela esperança de tipo assim é conto de fadas você acredita que vai vir aquela princesa bem gostosona cheia de graça do teu lado aí você vê que é vem a bruxa é a bruxa vem com a maçã ainda quer fazer você comer a maçã então é mais ou menos isso que acontece você acaba acreditando em papai noel coelho da páscoa e é isso aí a situação é bem simples pouco espaço contas de fadas e assim por diante mas a princípio os canais pequenos aí que estão assistindo o meu vídeo aí não desiste não que é fácil você conseguir visualizações e tal basta você ter três anos de youtube é uma contratação boa com a machínima e tipo vamos dizer assim divulgação pela machina rapidinho caso você não tenha isso é vai ficar difícil vai ficar sofrível vai de você vai ter problemas igual eu aí mas é gostoso você posta um vídeo aí você coloca um vídeo a pessoa assiste duas três pessoas e das duas e três pessoas que assistiram é uma coloca não gostei e as outras duas não coloca nada apenas dá uma olhadinha fala nada passa batido aí você pensa pô teve três visualizações e uma pessoa ainda não gostou que que eu fiz de errado esse é o problema do pessoal que assiste vídeo não gosta e ainda não coloca o que você tá errando cara meu eu acho uma barbaridade isso você tipo você edita o vídeo tira as partes que você morre entendeu porque você não vai colocar a parte que você morre no vídeo né você vai dar um jeito de estar tirando essa parte que você morre entendeu um vídeo que você morre direto seria legal né aí você não ia ser team deathmatch entendeu ia ser team morre morre entendeu né então ia ser aquela coisa né não é mata mata é morre morre você só morre não é team dead dead né vamos dizer assim ah mas brincadeiras à parte vamos lá é é difícil você conquistar alguma coisa com as pessoas que olham o seu canal foi que eu falei três pessoas olham uma não gosta coloca não gostei dá negativo para baixo né e as duas outras pessoas que assistiram não fala nada não gostou do seu vídeo mas também não se pronuncia não deixa no comentário meu seu canal tá legal mas melhora isso melhor aquilo joga um jogo tal joga é o jogo da barbie pra gente tá vendo a gente quer ver o jogo da barbie entendeu então ninguém pede pra você jogar um jogo pessoal apenas clica não gostei e aí que que acontece você acaba vamos dizer assim com a reputação é negativada no youtube aí você prejudica você não prejudica mas meu um canal que tem poucas visualizações que já não tem muitos likes ou muitos inscritos já 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 fica difícil né então meu eu gostaria de falar pra vocês aí pequenos canais que mesmo que aconteça isso com vocês que mesmo que alguém assista seu vídeo olha no teu vídeo coloca não gostei e os outros dois não fala nada continua postando vídeo um dia você vai ser reconhecido aí vai ser um dia que vai aparecer aquela princesa bem gostosa voazuda lá que aí você vai ver que não é um conto de fadas então é é meio difícil mas vai acontecer um dia então é canais pequenos aí que quiserem me ajuda aí pra pra divulgação do canal aí pra tá a gente tá unindo forças vamos dizer assim em português mais claro unindo forças pra gente tá divulgando o canal é vamos pegar junto aí firme é um ajuda o outro eu acho que a gente consegue crescer é bem mais rápido né então é um ajudando o outro fica fácil é networks hoje em dia ela exige no mínimo no mínimo mil visualizações no mês é eu não tenho mil visualizações mais um mês porque eu tenho acho que quatro meses de canal tá dando isso agora mas um dia eu vou conseguir vencer aí com vocês aí então meu se vocês gostaram do vídeo aí dê um joinha aí pra gente dá um like aí né que nem diz o pessoal dá um like aí e se inscreve no canal e se tiver faltando alguma coisa pode falar que a gente vai tentar melhorar vai tentar colocar algo aí pra melhorar o conteúdo mas eu enfatizo canal pequeno não desista que você vai conseguir a vitória valeu metralha gamer trazendo mais um vídeo aí que você vai conseguir a vitória que você vai conseguir a vitória Obrigado.